Eu fui procurar, porque eu sempre ouvi a narrativa de que o Conde de Assumar, que é praticamente o diabo encarnado, ele foi designado pelo rei de Portugal para vir até aqui, tomar posse do governo das Minas Gerais, e não quis nem saber por onde ele passava ali adando suas ordens. A Câmara de Guaratinguetá, desesperada, recebeu a ordem de que devia pescar a maior quantidade de peixes possível, os pobres pescadores, pobres, oprimidos pelo poder de Portugal, o Conde, o opressor. Então, na passagem do opressor, a mãe de Cristo, que é o libertador, apareceu numa imagem e deu os peixes. Então, Maria, a mãe do libertador, Jesus libertador, olha, a libertação, opressor e oprimido, beleza. O que eu fiz? Eu fui procurar as atas da passagem do Conde por Guaratinguetá. Isso aí existe. Hoje em dia, o Arquivo Público do Rio de Janeiro, o Arquivo Público de São Paulo e o Arquivo Público da Bahia, eles têm muitos documentos digitalizados, dá para achar muita coisa boa sobre a história da Igreja do Brasil, só é fácil de achar hoje. E eu consegui, então, achar lá as atas da passagem do Conde por Guaratinguetá. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, o Conde, quando ele passa por Guaratinguetá, ele faz questão de avisar que ele queria comer peixe, por quê? Porque não era costume, na passagem do representante do rei, que se desse peixe para o sujeito comer. Geralmente, o que se fazia? Você mata uma novilha, você faz um boi no rolete, você mata um porco, você faz um banquete. E as cidades, as câmaras municipais dispunham de meios para isso. Agora, por que cargas d'água o Conde quis peixe? Era uma sexta-feira. Católico não come carne na sexta-feira. Então, eu comecei a perceber que o Conde, ele exigiu, porque ele era um funcionário do rei e ele tinha uma dispensa papal, havia essa dispensa papal, quando o representante do rei era recepcionado em algum lugar, mesmo sendo sexta-feira, para as pessoas do lugar e para o próprio Conde, ele poderia comer carne. Havia essa concessão, esse indulto. Como o bom católico, ele não fez uso do indulto. É sexta-feira, nós vamos comer peixe. E aí você desmonta essa narrativa do sujeito que é um tirano, do sujeito que ele é. Não, é um católico piedoso. E aí depois eu descobri que na comitiva do Conde, existia ainda um padre, ele fazia questão nas comitivas dele de trazer sempre um padre, para quê? Para ter missa diária. Falei, mas espera lá. Então alguma coisa está muito errada aqui, a respeito da visão que eu sempre tive do pobre do Conde. E tanto é que o Conde, depois se a gente pegar os atos de governo do Conde, quando ele chega em Minas Gerais, onde ele quis habitar? Ele habitou num palacete ao lado da casa do bispo, contigo a uma igreja, para ter acesso a quê? Ao Santíssimo Sacramento. Quando não era possível a missa diária, pelas obrigações que o cargo impunha, pelo menos a visita ao Santíssimo e o Rosário ele rezava. Então, você desconstrói essa visão e você começa a ver que é um português devoto e caluniado pela história. E aí você começa a ver que Nossa Senhora, ela se manifesta, não para defender o oprimido do opressor, mas Nossa Senhora, ela se manifesta justamente honrando e confirmando a passagem da autoridade temporal daquele que responde ao rei de Portugal, que era inteiramente submetido à Santa Igreja Católica. Os reis de Portugal eram os únicos que recebiam o título da Santa Sé de Suas Majestades Fidelíssimas de Portugal, porque eles eram filhos fidelíssimos da Santa Sé. Atenção Fidelíssimas de Portugal Atenção Fidelíssimas de Portugal